Oi, quartos anos, tudo bem aí com vocês? Vamos fazer as nossas correções de língua portuguesa? Vamos lá? Vocês fizeram as atividades? Eu espero que tenham feito. Vamos lá, então. Eu pedi que vocês fizessem na página 44, era para ler a sinopse do livro A Poesia da Primeira Vez. O livro conta a história da menina que fica imóvel quando ouve palavra nova. E o que vocês colocaram, pessoal? Vamos lá? Sempre que houve uma palavra nova, pequenininha, fica imóvel, como se brincasse de estátua. Certo dia, escutou pela primeira vez, aliás, e parou petrificada bem em frente a uma loja de brinquedos. Depois ouviu fracassado, e não é que não moviu um músculo dentro do ônibus? O livro acompanha as descobertas da garota, ao mesmo tempo que desvendamos a vida de pequenina. Então, é a nossa vez de ficarmos imóveis com as revelações. Aí vem a primeira pergunta. De que assunto essa sinopse trata? Trata do conteúdo do livro, A Poesia da Primeira Vez. B. A ilustração que aparece na capa do livro está de acordo com o conteúdo da história apresentada na sinopse? Justifique. Sim, pois mostra a personagem pequenininha, imóvel, como se fosse uma estátua, com os olhos arregalados e os cabelos espetados. Próxima questão. Releia a sinopse apresentada na atividade anterior. A. Copie o trecho em que o autor se dirige ao leitor. O que vocês colocaram aí? A. Então, é a nossa vez de ficarmos imóveis com as revelações. B. O autor da sinopse acha que vale a pena ler o livro e justifique. O que vocês acham? Sim. Opa, tá botando um M aí, pessoal. Sim, aqui. Sim, pois ele escreve que é a nossa vez de ficarmos imóveis com as revelações. Corrijam, aproveitem e colocam o sim aí no sim, tá? Que o meu tá botando um M. Para que servem os dados que aparecem destacados depois do último parágrafo? Servem para dar informações sobre o livro e orientar a idade do leitor a que se destina, né? Todo filme, toda leitura, ela tem uma idade correta, né? Uma idade que ela é diretamente para o leitor, tá? Então, tem uma faixa etária aí. Próxima questão. Você estudou que o travessão tem a função de, importante em matéria de prova, isso. Marcar as falas do diálogo, separar as falas das personagens das falas do narrador, destacar uma informação. Escreva a função do travessão nos textos a seguir. E aí, como que ficou o A da Gabi? A, separar as falas das personagens e a do narrador. E aí, acertaram? Fizeram aí? B, a lenda da Fênix veio do Egito, onde ocorre, extensa e majestoso, o Rio Nilo. Mas ela existe em outros países. Esses travessões servem para quê aí, pessoal? Destacar uma informação. Vocês estão vendo, ó, a lenda da Fênix veio do Egito, travessão. Onde corre, extenso e majestoso, o Rio Nilo, travessão. Mas ela existe em outros países. Está dando informações. Não é uma conversa. Ele está indicando informações. E a letra C, que é a piadinha lá do gafanhoto. Marcar as falas no diálogo, tá? As falas, tá? Marcar as falas no diálogo, ok? Próxima. Leia os itens e escolha no quadro a informação que combina com cada um deles. Acrescente-a após o termo destacado. Marcando-as com travessão. Então, olha, os mitos gregos encantam adultos e crianças. Como que ficou de vocês aí? Tem que ficar igual a nós aqui, ó. Os mitos gregos, travessão. O Diego e Narciso é um dos mais belos. Travessão, de novo, encantam adultos e crianças. O Brasil e a Argentina levam multidões aos estádios de futebol. Então, olha lá. O Brasil e a Argentina, travessão. Um dos maiores países da América do Sul. Travessão, novamente. Levam multidões aos estádios de futebol. Lembra que a Tia Dani falou que vocês tinham que completar depois da palavra grifada aí, destacado. Depois a C. Os alunos do quarto ano fizeram o estudo do meio ao... Estudo do meio, travessão, ao mês. Acompanhado de cinco professores e de dois guias locais. Travessão, novamente. No Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Ficou parecido com o nosso aí, pessoal? E aí, o que vocês fizeram? Eu espero que vocês tenham corrigido. Tá bom? Bom. Aí a Tia Dani vai deixar uma tarefa importante pra vocês. A Língua Portuguesa, aprendendo gramática de verbo. Adverbo é a palavra que modifica o sentido do verbo. Do adjetivo e do outro adverbo. Joaquim só anda atrasado. A palavra atrasado está modificada, modificando o verbo andar. E é um adverbo. O adverbo modificando outro adverbo. Joaquim só anda muito atrasado. Ele é como se fosse um complemento aí, né? O adverbo muito está modificando o adverbo atrasado. Quer dizer que ele está atrasado. Quer dizer que ele está muito atrasado. Além do horário. Muito atrasado. Então, tem alguns tipos de adverbo. Eu gostaria que vocês aí guardassem essa folhinha. Que é muito importante. E que vocês, na hora da prova, estudassem. Adverbo de lugar. Abaixo, acima, aí, ali, aqui, lá, atrás, dentro, fora, embaixo, em cima, longe e perto. Tudo que indica lugar, é o adverbo de lugar. O adverbo de tempo, que está acontecendo aí. Agora, ainda, amanhã, hoje, anteontem, antes, cedo, tarde, sempre, já, depois, logo, jamais e nunca. Vamos supor que na prova tem uma frase para você completar, para você colocar. Qual adverbo que ele é, a frase? Que adverbo que ele tem? Se é lugar, se é tempo, se é modo. Então, vocês vão ter que saber quais são, mais ou menos, as palavrinhas aí. Para vocês completarem na provinha, tá bom? E o adverbo de modo? Bem, mal, melhor, pior, depressa e devagar, tá? Hoje eu estou bem. Hoje eu estou mal. Hoje eu estou melhor. Ah, hoje eu estou pior que ontem. Ai, vamos, depressa. Não de mais devagar. Então, são adverbo de modo. O de intensidade. Muito, que é intenso, muito. Demais, mais, menos, bastante. Pouco. São adverbo de intensidade. Indica aí algo que é muito ou algo que é pouco. De afirmação. Claro, sim, certeza. De negação. Não, nunca, jamais. De dúvida. Talvez, porventura, provavelmente, tá? E aí vocês vão fazer essa atividade da folhinha aí, pessoal. Complete o texto utilizando os adverbios do Pá. Talvez, sim, não, cedo, muita, aqui, devagar, grande, bem, muito, certamente. Então, tem primeiro uma palavrinha pra vocês colocar lá. Tan, 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 no circo da esquina tem um belo domador. Que bem, pam, 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 ao acordar, treina a domar seu leão. Às vezes rápido, outras, tan, tan, tan. Ele vai em busca de um sonho. Sonha esse domador em um dia se apresentar no, vão completar, circo solei e fama conquistar. Uma palavrinha aí, um dia ele consiga. Eu acredito nele. Pois, tan, 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 é um homem mau. Mas um domador especial que cuida, tan, 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 de seu leão com carinho e amor. Vá em frente, domador. Corra em busca de seu sonho. Seja hoje ou no futuro. Tan, 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 ou em qualquer lugar. Pois todo aquele que sonha, pam, 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 alcançará. Então, o que vocês vão fazer, pessoal? Vão completar com essas palavrinhas que estão aqui nesse quadrinho aqui, tá? No balãozinho. Depois, posicione os adverbios utilizados lá acima, na coluna correta. Qual que é o adverbio de lugar aqui? Qual que é o de tempo? Qual que é o de modo? Qual que é a negação? Qual que é a dúvida? Intensidade e a afirmação, tá bom? Essa é a tarefinha que vocês vão fazer. Espero que vocês tenham entendido. Façam com muito capricho. Um beijo, um queijo. E bye bye, quartos anos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.